Música Fala galera, beleza? Estamos chegando aqui com mais um vídeo no canal Mundo ETS2 Hoje trazemos a Scania R700 Esse mod tem algumas variações de acessórios, como essas duas modelos de rodas para você escolher Dá para você pôr essa saia lateral, que inclusive eu já instalei Dá para você pôr essas grades, eu não acho muito bonito, mas tem gente que gosta Na cabine tem variações no farol dianteiro Dá para você escolher entre dois modelos Motor de 700 cavalos, transmissões variando de 12 a 18 velocidades Tem um modelo de interior aí, R700, mas é um modelo bem original Também vamos apresentar neste vídeo as skins Skins aí de energéticos, Burning, Rockstar, Monster e Red Bull Essas skins estão disponíveis também Vai estar tudo no mesmo link, lá na mesma postagem No site mundoets2.claysgames.com Você pode baixar ele, as skins E esse mod da R700 A única coisa que não está disponível na R700 São as pinturas metálicas Esse mod não foi atualizado para as pinturas metálicas Mas você vindo aqui na loja de pintura, você vai ter mais skins Essa grafitada, essa aqui de duas cores que você pode pintar Sticker Bombs Essa aqui, bacana Music Essa do Matrix Essa da Águia, bacana também Uma skin bem bonita E daí também aqui vai aparecer As skins dos energéticos Muito bonitas as skins Bem feita Para você baixar É só instalar tudo aí Ativar na sua pasta mod Bem simples Não tem segredo Você pode ver que essa pintura aqui Ela muda de cor Vamos escolher uma aqui Vamos deixar Acho que essa da Águia aqui Vamos ver Essa tá bacana Vamos deixar essa no nosso caminhão Para nós finalizarmos Acesse nosso site www.mundoets2.utlisgames.com Não deixe de acessar também os canais dos nossos parceiros É isso aí galera Até a próxima